Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje pediremos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para as nossas causas. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma novidade por aqui. E também compartilha com os seus amigos, para que mais pessoas façam parte dessa nossa corrente de oração. Senhor, feche os seus olhos e faça o seu pedido e o seu agradecimento à Nossa Senhora com muita fé. Ó, incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribuados, Virgem Santíssima, Cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos acharmos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha a vós recorrido, invocado o vosso Santíssimo Dono e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos. Tornamos-nos de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa Protetora, Consolação e Guia, Esperança e Luz na Hora da Morte. Livrai-nos de tudo que possa ofendermos. E a vosso Santíssimo Filho Jesus, Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória. Por todos os séculos dos séculos, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, compartilha essa oração com os seus amigos. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e levamos a palavra de Deus para mais pessoas. Tchau, Tchau. Obrigado.